Eu tava lendo mais... Prazer estar aqui com você. Eu tô muito feliz e fiquei surpreso em ver 300 composições suas. 300 composições. Na realidade tem mais de mil compostas, né? Mentira! São 300 gravadas, tantos artistas nacionais como artistas regionais, e 50 assim mais ou menos de sucesso. Graças a Deus. Que loucura isso! Mil... Mas você aí não tem nem história pra ser inventa. Você faz músicas alienígenas, já tem uma hora que você vai pra outro lugar. É, não, uma hora você pira assim. Porque eu falo assim que eu sou muito mais melodia do que letra. A letra eu faço também, mas a melodia se eu não gravar na hora eu esqueço. Uma coisa parece que, sabe, eu falo que é Deus mesmo. Mas é uma... Porque são mil, é muita coisa. Chega uma hora que não fica meio parecido uma com a outra, você não começa a achar, e essa já nem lembra mais aquela que você fez. É, tem muitas coisas que eu não lembro. Porque como eu comecei a compor com 12 anos de idade... 12 anos? É, a minha primeira música eu lembro mais ou menos o refrãozinho, alguma coisa. Como é que era? Cara, é tipo uma guarânia, sabe? Daquelas mais antigas. É... Queria te dizer Que tudo nessa vida faz lembrar você Que só a sua boca é que me dá prazer Com 12 anos você fez isso? É, aquele tempo de namorico de escola, né? Só a sua boca me dá prazer, você... Nossa, foi animada, menina. Era a escola pública, certeza. Paulo Vieira sempre diz. Cara, eu não lembro assim, mas você sabe quando aquela paixão assim, platônica, você começa... Você já começava a escrever. Essas músicas não são só histórias suas também, sua vida dá mil músicas? Sim, não são só histórias que acontecem comigo, a maioria é, histórias tanto na sofrência, coisas boas também, são histórias que acontecem comigo e quando não é comigo eu tento me espelhar muito no cotidiano que as pessoas vivem, né? Quando a pessoa ouve e fala, caraca, eu já vivi isso, eu tô vivendo isso, né? Eu, comediante também fica, tudo vira uma piada, né? Então comigo é assim, acontece uma coisa ruim e eu já nem choro, eu já fico até feliz. Curou meu pneu, eu falei, ó, vai dar um texto engraçado isso. Então às vezes quando acontece essa desgraça, alguém te bota um corno e você fala, graças a Deus, até bom que vai ter música, é isso? Com certeza, eu acho que pra compor tem que sofrer também. Tem que sofrer. É, tudo vale a pena, tudo vale. Mas tipo, eu falei que são 300 composições aí do pessoal e 50 já estouradas, quer dizer, na boca de quem? Sucesso na boca de quem? Já gravaram músicas minhas, Gustavo Lima, Uelz Mariano, Taeme Thiago, Henrique Juliano, Lona Santana, Safadão, Matheus de Cauã. E aí quando você vê o sucesso na boca do outro, não dá uma certa? Ai, podia ter cantado meu. Não, não, porque eu falo assim, a música escolhe a artista, né, Porchat? Porque meu sonho sempre foi ser cantora, mas as composições vieram me apresentando pro mercado, graças a Deus. Foi na época que eu trabalhei com a Taeme Thiago em 2011, com o backing vocal. Aí eles falaram, ó, Paulinha, cara, ela compõe, aí eles foram me apresentando. Aí fui começando a ficar conhecida. Esse mundo de escrever pros sertanejos é fácil ou é difícil? Você tem que ter um contato, tem que entrar na panela ou qualquer um? Difícil, não, foi difícil pra eu chegar, pra eu chegar aqui, entendeu? Porque eu sou lá de Campo Grande, então eu gravava com os artistas regionais, artistas menores e tal. E aí tinha uma amiga minha, parceira Silmara, e eu comecei a compor com ela. Ela era amiga do Tiago Servo, o primeiro Tiago, da Taeme Thiago. É, o Tiago que foi embora. É, e foi ele que me descobriu, né? Aí ele falou, cara, traz ela pra cá, vamos compor e tal. E aí foi assim, mas eu tava há uns 5 anos já na luta lá, tentando, não é fácil. Você falou que música escolhe artista, você quando compõe uma música, na hora você fala, e é a cara do Luan Santana, é essa? Não. Não? Eu posso até achar, mas aí é outro artista que não tem nada a ver, sabe, grava. Às vezes eu falo, cara, esse aqui tem a cara do Jorge, do Luan, mas aí acaba gravando outro artista e dá certo. Então eu faço a música, eu deixo ela vir naturalmente. É melhor, você fala, essa aqui é a cara do Luan, ele não gosta, as pessoas já ficam sabendo. Essa aqui é a cara de qualquer um, quem que é? Vamos ver. É disponível. Você falou que com 12 anos já tava compondo, a gente tem uma foto sua novinha. Ah, meu Deus, senhor. Vê quantos anos você tinha nessa foto, bota aí. Senhor, nossa. Parece aquela indiazinha daquele filme, Tainá, parece. Tainá, parece mesmo. Ah, bonitinha. Mas aí você tava meio chateada um pouco, tá bom? Eu tava, tava. Acho que eu não gostei do corte da franja. É que você tá vendo, gente? Tá vendo? Acho que eu tinha uns 3 anos aí, 2, 3 anos. Nossa, muito pequenininha. É, muito. Isso em Campo Grande. Campo Grande. Ah, já tinha chegado a foto lá, lembra? É. É lorita. Criança não gosta de tirar foto, né? Sempre tem umas fotos. Tira foto, criança. É, tem burrada. Ah, caralho. Não queria tá aqui, queria tá brincando, me divertindo. É. Você com 12 anos já compunha incentivada por alguém? Ou você te veio e você começou? É, na realidade, assim, com 7 anos eu ganhei o violão do meu pai. Acho que ele já via que eu sabia tocar. Na realidade, ele me deu aqueles violãozinhos pequenininhos. Aqueles mentiras de brinquedo. Mas eu não gostei, tipo, deixei de lado. Ela falou, ah, ela quer. Acho que é um profissional. Ela quer de verdade. É, de verdade. Aí ele comprou, um aprendiz menorzinho. E aí eu comecei a pegar e ver os amiguinhos de escola. Você começou a pegar e você fez aula? Não, nunca fiz aula. Como é que faz isso? A pessoa, ela dá um violão e toca. Quando vê, ela compõe uma música. Eu pedia, tipo, eu quero um violão e tal. Aí ele foi e comprou, né? O de verdade. Aí eu comecei a pegar. E com 10 anos eu comecei a aprender, assim. Porque na época de escola, comecei a comprar aqueles livrinhos. E eu via, se o dó era pra cima, eu fazia pra baixo. Se o ré era pra baixo, eu fazia pra cima. Então, eu tocava tudo. E eu nunca consegui aprender no canhoto certo. Do meu jeito. Eu também não. Mas não aprendi nem o errado, nem o certo. Meu pai me deu um violão. Toquei três notas e ele me tirou. Falou, não, obrigado. Isso não vai funcionar. É melhor não. E aí você, mas sua família já sacou você com 12 anos, você é uma criança. É. Já sacou que, opa, isso aí vai ter futuro, vamos investir um dinheiro nisso. É. Você em algum momento, já começou a ganhar dinheiro com essa idade, assim, tocando num bar? Foi a partir dos 15 para os 16 anos. Comecei a tocar em bares. Porque você já teve, que tipo de emprego que você já teve, além de... Ah, já trabalhei, fiz até o ensino médio, né? Passei, na realidade, quando eu saí de lá, eu tinha me formado na faculdade, pra educação física. Eu gostava muito de fazer esporte. Mas a música sempre foi... Prioridade. Meu sonho, né? Desde criança. Já trabalhei de balconista, já vendi bala no farol, uma época que foi muito difícil. Vendeu bala no farol? É. Pelos de três meses, né? Que foi na separação dos meus pais. E eu, às vezes, tocava quatro horas pra ganhar um lanche, pra ganhar 50 reais. Era bem complicado. Eu falei, cara, vou me virar aqui. E vendeu bala e ganhou dinheiro? Vendeu bala? Ganhei, ganhei. Dinheirinho legal. Mas você levava pra casa ou era pra você gastar com você? Pra casa, pra casa. E você gastava dinheiro em bala também, não? Não. Não, não dava. Vendi a bala e comprou a babalu. Ei! Mas foi um período triste que você falou, mas que levou muito tempo? Foi três meses, né? Mais ou menos. E desistiu de vender bala porque não era a tua vida? Ou porque te tiraram disso? O que aconteceu? É, depois eu fui trabalhar em uma loja de fotos lá em Campo Grande, por onde eu fiquei uns nove meses. Revelando fotos? Você pegava as fotos reveladas? É, era tipo vendedora, né? Ah, tá. Vendedora, tinha fotos, tinha várias presentes também. Isso na época que era, pegava revelação de foto. Isso, isso. Você viu muita foto safada? Eu sempre fiquei pensando nisso. Como que era o nude? Cara, tinha umas fotos meio estranhas, assim. Olha aí, porque hoje em dia nude é muito moleza. Antigamente o nude tinha que fazer assim, tá, 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 lá, tá, tirar uma foto. Botava pra revelar, revelava, pegava, botava numa carta, mandava. Era uma surpresa, né? Tinha fotos, né? Tinha fotos assim? Você já chegou a ver umas fotos? Não, eu nem via, né? Porque assim, eu tinha que ver, porque não era eu que revelava. Era o menino lá que revelava, mas eu acabava vendo porque eu tinha que separar. É, nessa aí que eu queria chegar. Mas foi muito bom, eu falo que tudo vale a pena, né? Foi um, serviu de escada pra mim, pra eu chegar hoje, realizar o meu sonho, né? Tá podendo viver, fazer o que eu amo. Então acho que tudo vale a pena, sem passar por cima de ninguém.